Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o meu canal, Teodidatas, e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da Suma Teológica. Suma Teológica Pura e Simples é o nome dessa playlist, e o assunto de hoje, o tema de hoje, é a questão 5 da primeira parte, que trata a respeito do bem em geral. A ideia aqui, nessa porção da primeira parte da Suma Teológica, é que Tomás de Aquino vai tratar primeiro do bem em geral, aqui na questão 5, e na questão 6, na próxima questão, ele vai tratar especificamente da bondade de Deus. Então, primeiro ele precisa analisar a estrutura do bem, o que é o bem, como o bem funciona, como identificar a bondade nas coisas. Obviamente, tudo isso vai ter a ver com Deus como a causa eficiente, como a causa primeira, Deus como o primeiro motor imóvel, tudo isso vai ter a ver com a ideia de movimento, a ideia aristotélica de movimento, a atualização da potência, tudo isso vai ter a ver, inclusive, com a atualização, com a diferença entre potência e atualidade, porque o ser atual é o ser que é perfeito, quanto mais atual o ser, mais perfeito ele é, e para que um ser atualize potência, ele precisa existir. Então, essa relação entre existência, entre ser e o bem, ela é trabalhada também em Tomás de Aquino. A ideia, nessa perspectiva teleológica, é que quanto mais o ser vai se tornando de acordo com aquilo para o que existe, de acordo com a sua finalidade, ou seja, quanto mais o ser vai atualizando a sua potência, o bem que está na sua potência, só se torna bem efetivamente na medida que é atualizado. Então, essa é a perspectiva que vai estar por trás do raciocínio de Tomás de Aquino. Mas, para que tudo isso aconteça, é necessário a existência, é necessário o ser. Então, por isso que ele vai trabalhar algumas questões, como o ser ser logicamente anterior ao bem, a diferença entre o bem e o ser, como aqui no artigo 1, e assim por diante. Mas, então, vamos lá, vamos para o artigo 1. São seis artigos nessa questão 5. Então, aqui é a distinção entre bem e ser. Não seria a mesma coisa? Existir não seria o próprio bem? Ele vai agora, então, questionar isso ou trabalhar isso. O bem e o ser, realmente idênticos, diferem racionalmente. Então, existe uma identidade real, em razão da atualização da potência no ser, mas existe uma diferença racional entre o bem e o ser. A essência do bem consiste em tornar alguma coisa desejável. Ora, é claro que uma coisa é desejável na medida em que é perfeita, pois todos os seres desejam a própria perfeição. E como o ser é perfeito na medida em que é atual, é claro que é bom na medida em que é ser, pois o ser é a atualidade das coisas. Aqui, essa expressão, o ser é a atualidade das coisas, demonstra como Tomás de Aquino compreende a bondade do próprio ser, como algo que, por existir, já é bom. Mas ele traça essa distinção racional entre ser e bem. Por onde, é claro que o bem e o ser são realmente idênticos, porque no ser é que se atualiza a potência, e todo ser como um estado, ainda que parcial, de atualização da potência é bom, mas o bem acrescenta a noção de ser, a de desejável, que lhe é estranha. O bem agrega essa noção de desejável ao ser, a própria existência. E é essa noção de desejável que traça a própria finalidade, a própria teleologia da existência, que nos informa a potência que precisa ser atualizada. Essa maneira de raciocinar, ela acaba sendo um tanto circular, não no sentido de ser tautológica, mas no sentido de sempre retornar ao mesmo ponto. E é uma maneira de raciocinar com a qual nós não estamos muito acostumados por ser algo que é radicado, baseado, na metafísica aristotélica, assimilada por Tomás de Aquino. Mas é uma maneira muito interessante de ver as coisas, na medida em que compreendemos que as coisas têm uma finalidade, e que essa finalidade é traçada por Deus. E quando compreendemos Deus como a causa primeira, Deus como o fim último de todas as coisas, Deus como aquele que estabelece a finalidade das coisas, e aquele para quem todas as coisas, ao tenderem para o bem, tendem, nós conseguimos compreender um pouco melhor, colocar em perspectiva esse raciocínio todo de Tomás de Aquino aqui. Aqui, então, só uma consolidação maior da explicação que eu já fui dando ao longo da leitura do texto. Lembrando que, quando a gente tiver o conteúdo não em itálico, em fonte normal, com aspas, é conteúdo da própria Suma Teológica. Esse conteúdo em itálico, daí são apontamentos meus. O ser é aquilo que é atual. Por isso que já existe bem no ser. Por isso que o ser se identifica com o bem. O bem é a perfeição desejável, e o ser participa do bem na medida em que é potência atualizada. O movimento, na perspectiva aristotélica, isso aqui não é física contemporânea, o movimento é compreendido filosoficamente, teleologicamente, como atualização da potência. E aí, inclusive, tem essa ideia, esse verbo, o vir a ser ou o devir, lá da filosofia grega. Algo vem a ser, algo passa pelo devir, algo está em devir, quando algo vai atualizando a sua potência. E no momento em que o ser existe, ele já é potência atualizada. Não toda a potência atualizada, mas potência que está sendo atualizada. O ser atual, o que é ser atual? Realidade substancial, a essência do ser mais os acidentes. O ser atual já é um estado de atualização de potência, chamado ente. Enquanto ente, uma coisa é ser, no sentido absoluto da palavra, e boa, relativamente. Então, isso aqui, estamos nos aproximando um pouco mais do pensamento de Tomás de Aquino, mas dentro das explicações que eu já dei. Quanto ao último ato, a perfeição, uma coisa é ser relativamente e boa, absolutamente. Veja que existe uma espécie de inversão aqui, num polo você tem ser absoluto e bom relativo, no início, vamos dizer assim, da existência. Algo é ser e é relativamente bom por ser ser. Quando algo atinge a perfeição absoluta, o último ato, a perfeição, ela é boa absolutamente e ser relativamente. Claro que nós, nessa vida, pensando numa perspectiva cristã, não vamos atingir o bom, relativamente. Mas, quando, o bom absoluto. Mas, quando estivermos na presença de Deus, e formos semelhantes a Ele, então seremos completamente bons. E aí, a nossa existência vai ter sido toda atualizada, a nossa potência vai ter sido toda atualizada, e nesse sentido, seremos ser apenas relativamente. Por isso, não existe gradação de existência no sentido absoluto, mas existe gradação de bem no sentido absoluto, o que pode ser considerado gradação de ser em sentido relativo. À medida que atinge o bem, o ente que já é, vai atualizando sua potência e se tornando aquilo para o que foi ordenado a ser. Essas algumas explicações adicionais que eu procurei acrescentar para a nossa melhor compreensão desse tema. Artigo 2. Se o bem é logicamente anterior ao ser. O ser é logicamente anterior ao bem. Então, logicamente, primeiro nós temos o ser, depois nós temos o bem. Pois a noção que o nome significa é aquilo que a inteligência concebe a respeito do objeto e que exprime pela palavra. Ora, é anterior, logicamente, aquilo que o intelecto concebe em primeiro lugar. E isto é o ser, porque uma coisa é cognoscível na medida em que é atual. Então, o ponto chave aqui é que essa anterioridade lógica depende de algo ser conhecido pelo intelecto. E Tomás de Aquino está afirmando que aquilo que o intelecto conhece em primeiro lugar é o ser, e não o bem. E isso ele retira de Aristóteles, né? Então, vou voltar ali até o ponto e vírgula. E isto é o ser... Ah, melhor voltar até o início da frase aqui. Ora, é anterior, logicamente, aquilo que o intelecto concebe em primeiro lugar. E isto é o ser, porque uma coisa é cognoscível na medida em que é atual, como diz Aristóteles. Por onde o ser é o objeto próprio do intelecto e, portanto, é o primeiro inteligível, assim como o som é o primeiro audível. Então, perceba a analogia que Tomás de Aquino está fazendo a partir do intelecto. Está fazendo uma analogia do intelecto e da apreensão do ser e do bem com a audição e o som. Logicamente, primeiro você ouve um som para depois conseguir discernir o sentido daquele som. Eu falando aqui, né? Obviamente, isso é tudo como que imediato na sua percepção. Você está ouvindo e já está compreendendo. Mas, às vezes, a gente demora um pouquinho, né? Especialmente quando a gente está ouvindo algo numa outra língua, por exemplo, que a gente está aprendendo. Às vezes a gente ouve aquelas palavras, elas não têm lá muito sentido, mas aí a gente se dá conta de algo ou assimila e tal. E aí existe um certo lapso temporal entre a nossa apreensão do som e a nossa apreensão do sentido. É esse lapso, que não é necessariamente temporal, mas que é lógico, que está sendo trabalhado aqui na analogia com o som. Na analogia entre o intelecto e o som. Logo, logicamente, o ser é anterior ao bem. E aqui nós temos um ponto importante, né? Nessa perspectiva, nessa compreensão de que o ser é anterior ao bem. Porque se nós estivéssemos imaginando que o bem é anterior ao ser, nós estaríamos trabalhando numa perspectiva do idealismo platônico e nós estaríamos trabalhando numa perspectiva do dualismo gnóstico. Em outras palavras, nós estaríamos sendo hereges. Isso aqui é uma questão que parece tão, assim, tão abstrata, mas se você estabelece o bem como logicamente anterior ao ser, você está no campo do dualismo gnóstico. Mas aí você vai pensar, mas Deus não é logicamente anterior a todas as coisas, e Deus não é o sumo bem, mas em Deus o bem e o ser subsistem. Isso tem a ver com a simplicidade de Deus, isso tem a ver com Deus como ato puro. Então, isso não se aplica aqui. não se atrapalhe, né, e a sua compreensão da natureza de Deus, né, de maneira que ela te leve a um idealismo e a um dualismo gnóstico. E aí esse dualismo gnóstico vai se perceber na contraposição entre espírito e matéria, ou entre ideias e matéria, enfim, né, mas numa perspectiva mais cristã entre o que é espiritual e o que é material, e nós vamos cair num problema, porque daí você vai ser obrigado a concluir que a matéria é ruim, né. Agora, o conceito dentro do qual o Tomás de Aquino trabalha é um realismo que pode também ser trabalhado como um conceptualismo, né. As coisas sendo compreendidas como ideias na mente de Deus, o que é diferente do idealismo lá, as ideias existindo de forma autônoma, né. Enfim, a gente não tem tempo pra trabalhar isso, isso é um assunto que tem muito a ver também com o molinismo, tá, que tem sido bastante trabalhado aqui no canal, e talvez eu aprofunde esses temas em vídeos posteriores, tá. Aqui a gente tem que lembrar daquela distinção, já mencionei isso, entre causa eficiente, que está ligada ao ser, e a causa final, que está ligada ao bem. Logicamente, a causa eficiente vem antes da causa final. Elas, enquanto causas, elas coexistem, certo. Mas a causa final, como traça a finalidade, como traça o bem, como traça a ordem para qual aquele ser existe, a potência que deve ser atualizada, a causa final é logicamente posterior à causa eficiente. O bem está ligado à potência, enquanto o ser está ligado ao ato. Nesse sentido, somente o ser é desejável por ser potência atualizada. E aqui a questão não é contrapor o ser ao bem, mas contrapor o ser ao não ser, e o desejo do não ser. Porque muitas vezes, em muitos sentidos, em muitas situações, nós podemos desejar o não ser. Como, por exemplo, quando Jesus diz que aquele que faz um dos pequeninos tropeçar, melhor seria fosse colocado uma pedra de moinho e lançado no mar. Melhor seria que não existisse, em outras palavras. Nos livros sapienciais, na literatura sapiencial, naquela perspectiva, às vezes, um tanto pessimista, de Jó e de Eclesiastes, a não existência, até mesmo um natimorto, é afirmada como melhor do que a existência. Então, o não ser, ele é desejável apenas acidentalmente, quando se deseja a supressão de algum estado de coisas mal. É nesse sentido que se afirma. É um recurso retórico. Veja bem, não é algo que se afirma de forma absoluta. É algo que se afirma apenas de forma acidental, de forma relativa, como um recurso retórico, e não como um sistema, não como uma construção de uma afirmação sistemática de metafísica e de ontologia. Tá bom? Artigo 3. Se todo o ser é bom. Isso aqui é muito interessante, porque, afinal de contas, o mal existe. Então, a gente precisa entender bem como as coisas são colocadas em perspectiva, por Tomás de Aquino aqui. Tudo o que não é Deus é criatura de Deus. Ora, toda criatura de Deus é boa, como diz a Escritura, 1 Timóteo 4, 4. E Deus mesmo é o máximo bem. Logo, todo ser é bom. A existência do mal, a existência do diabo, como a personificação do mal, ela pode, inclusive, atuar de forma contraintuitiva aqui. Mas, vamos avançar um pouquinho no raciocínio de Tomás de Aquino para entender o que ele quer dizer quando afirma que todo o ser é bom. Isso não significa fazer do mal bem. Senão, ele estaria no contrário à própria Escritura também. Todo o ser, como tal, é bom, pois é atual. Aqui a chave. É a atualização da potência como sendo algo inerente ao ser e como sendo algo bom. Então, nesse sentido, todo o ser, enquanto potência atualizada, é bom. Todo o ser, como tal, é bom e, de certo modo, perfeito, porque toda a atualidade é perfeição, ainda que relativamente. Eu acrescento isso. Ora, esta, sendo por natureza desejável e boa, como do sobredito resulta, artigo 1, conclui-se daí a bondade do ser. Então, a explicação aqui é que os seres não são considerados maus enquanto tais. Então, enquanto ser, enquanto algo existente, algo é bom, porque trata-se de uma criatura de Deus. Ou porque se trata, colocando o pronome no lugar certo, né? Porque se trata... Pronome não... É, deixo pra lá. Porque se trata de uma criatura de Deus. Tá? Porque nós temos aí na existência, no ser, potência atualizada, ainda que relativamente. Tá? Mas, quando nós consideramos, deixamos de considerar o ser como tal, como criatura de Deus, e passamos a analisar o funcionamento daquela criatura, nós podemos encontrar nela alguma deficiência no sentido não físico aqui, a questão não é... se trata de deficiência física, necessariamente, mas no sentido de uma deficiência em relação à finalidade para a qual aquela coisa existe ou foi criada. Então, o homem, numa das acepções da compreensão do homem, na principal acepção da compreensão do homem, o homem existe para ser virtuoso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, diz um antigo catecismo reformado. Mas o homem sem virtude é bom enquanto o homem, mas é mau por faltar-lhe a virtude. A vista que não vê é má. A vista que não vê, ou a vista que vê parcialmente, que vê de forma não completa, ela tem essa maldade relativa, ou a vista que simplesmente não vê, é uma função que o ser humano tem, mas ela é má porque ela não está funcionando adequadamente. Até mesmo um anjo caído enquanto anjo é bom por ter sido criado por Deus e não por expressar bondade. Mas, por ser caído, ele é mau. Então, já falei isso, numa perspectiva teleológica, a maldade é considerada sinônimo de mal funcionamento. Isso aqui é um ponto importante para a gente entender todo o raciocínio que Tomás Joaquino desenvolve. Artigo 5. Se a noção de bem implica o modo, a espécie e a ordem. Aqui ele está trabalhando com categorias com as quais a gente não está muito acostumado. Mas a explicação é a seguinte. A medida determina o modo. A forma é expressa pela palavra espécie. E a tendência para um fim indica a ordem. Na ordem você vê a teleologia ali, a tendência para um fim. Todo aquele raciocínio que a gente estava mencionando aqui. Mas quando você especifica algo, a medida, você tem o modo e a forma, que é a individualização daquela medida, é expressa pela palavra espécie. Então, se você lembrar de gênero e espécie, a forma, a forma específica, então isso é o que tem forma. É isso que nos denota a ideia de forma. Aí, a citação de Tomás de Aquino. Um ser corresponde a uma determinada forma, por onde, quantos modos de ser tiver um sujeito, tantas vezes haverá lugar para o modo, a espécie e a ordem. Assim, um homem realiza uma vez essa trindade enquanto homem, outro enquanto virtuoso, outro enquanto sábio, e enquanto ao que se possa dizer dele. Enquanto, acho que faltou um que aqui na citação. O mal, porém, priva de um desses modos de ser. Por exemplo, a cegueira, privando da vista, não elimina totalmente o modo, a espécie e a ordem, mas só na medida em que resultem do ser dela. E aí, então, esse é um raciocínio bem específico, aqui a gente está transitando bem, ali no artigo 5, no artigo 5, transitando bem no modo de pensar, de raciocinar medieval ali, talvez essas considerações não façam muito sentido assim à primeira vista. Nessa mesma linha, porque existe uma relação entre aquelas ideias e essas aqui, talvez o artigo 6 possa não fazer muito sentido, mas, pelo menos aqui, a partir do artigo 6, a gente agrega uma explicação que pode ser interessante, e também esclarece um pouco da terminologia que é encontrada nos escritos de Tomás de Aquino. Se o bem se divide adequadamente em honesto, útil e deleitável, e aí, assim, termina o artigo, a questão 5, da primeira parte, no artigo 6. Aqui você precisa entender, por exemplo, o honesto, o emprego que a gente tem de honesto aqui, no pensamento de Tomás de Aquino, não é exatamente aquilo que você intuitivamente imagina que é honesto, porque honesto é algo desejável em si mesmo, útil, agora sim, útil é o meio para alcançar-se um fim, e aí o útil pode não ser necessariamente deleitável ou honesto, porque você pode usar meios que não sejam exatamente adequados, ou você pode usar meios que não alcancem exatamente fins desejáveis, o útil ele tem essa perspectiva puramente formal, puramente instrumental, então o útil só será bom na medida em que estiver relacionado algo honesto e algo desejável, e o desejável é relativo à satisfação de apetite, e aqui apetite não significa fome, aqui apetite não significa apetite sexual ou carnal, apetite significa aquelas tendências inatas que o ser humano tem, aquilo para o qual o ser humano tende essas inclinações do ser humano para usar uma terminologia um pouco mais contemporânea usada por exemplo pelo John Finnis na sua teoria do direito natural, as inclinações básicas do ser humano em direção ao bem, tendendo ao bem, apetite é nesse sentido, mas o apetite pode não ser notado apenas nos seres humanos, ele pode ser notado nos animais e até mesmo nas plantas no pensamento aristotélico tomista, mas tudo o que diz a respeito à satisfação do apetite é deleitável, é algo no qual se tem prazer, satisfação no sentido mais amplo dessa compreensão teleológica e não apenas da maneira como você pode compreender numa primeira vista, numa primeira afirmação a ideia de prazer, a ideia de satisfação. Essa divisão é propriamente do bem humano, mas serve também propriamente para o bem enquanto tal se considerarmos essa noção mais alta e largamente. Então aqui o Tomás de Aquino está trabalhando a partir de uma relação de analogia, e isso enfim, não é lá algo tão substancial no raciocínio dessa questão, o que é substancial no raciocínio da questão é que a gente pode realmente tirar o maior proveito, me parece, são os primeiros quatro artigos, mas aqui a gente tem alguns conceitos interessantes, especialmente aqui no artigo 6, para a gente refletir, colocando numa perspectiva mais contemporânea essas ideias de honesto, útil e deleitável. Muito bem, com isso nós terminamos aqui o estudo da questão 5, da primeira parte, lembrando que eu também estou desenvolvendo um trabalho de, entre aspas, exposição da Suma Teológica por escrito no Instagram, então eu vou deixar aqui na descrição o meu perfil lá no Instagram para você me seguir, caso tenha interesse, em acompanhar também um resumo por escrito, algo mais objetivo, mais pontual do que os vídeos, os vídeos aqui estão tendo em média de 20 a 40 minutos, dependendo aí da questão, mas também não tracei nenhum tipo de limite, eu vou realmente expondo o conteúdo da forma como eu entender necessário. Lembrando também que eu não sou nenhum especialista em Suma Teológica, posso falar um monte de bobagem aqui, não é o meu objetivo, não é o meu desejo, não seria potência atualizada eu falar bobagem, mas eu posso falar bobagem por estar sujeito ao equívoco e por eu estar estudando, estar mergulhando, iniciando esse trabalho de estudo do pensamento de Tomás de Aquino de forma mais específica e aí eu estou aqui apenas compartilhando dos meus estudos, tá? É uma maneira de eu também assimilar melhor aquilo que eu estou lendo, então você está me ajudando aqui e a gente pode estabelecer uma interlocução, você pode deixar o seu comentário, inclusive dizendo que eu errei na compreensão de algo, fique muito à vontade, deixe seu comentário, isso é muito importante, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também eu peço que você compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você entende que possam ter interesse em nos acompanhar nesse estudo da Suma Teológica, a Suma Teológica pura e simples aqui no Teodidatas, tá bem? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.